Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Copa do Mundo, Qatar 2022, aqui no FIFA 23 e vambora mano, para a próxima rodada Já vamos dar uma olhada também nos últimos resultados, temos aqui algumas notícias Neymar marca 3 gols, aí o Red Trick do Neymar, 6x5 contra a Sérvia Vamos ter que arrumar nossa zaga, tá? Porque mano, tomamos 5 gols da Sérvia, primeiro jogo Então, fase grupos, temos que mexer nisso Bom, o Messi sofreu a derrota, partida tensa pela frente, Brasil e Suíça agora Está aí o Neymar Júnior, Brasil e Suíça, o Brasil está na luta por uma vaga no mata-mata da FIFA World Cup 2022 Brasil entra em campo contra a Suíça pela fase grupo e um jogo importantíssimo para decidir o futuro da seleção Podemos aí, ó, sair com a vitória, o Brasil ficará muito perto da próxima etapa Eu acho que uma vitória já nos classifica, hein mano? Vamos só confirmar isso Ver aqui a classificação então Já tivemos outros jogos ali, ó, já são dois jogos, vamos ver isso também Bom, aqui então deu Empataram, hein? Suíça e Camarões empataram, então o Brasil vencendo vai para 6 pontos Tem chance, hein? Temos chance de classificarmos já nessa segunda partida Bom, o grupo H tivemos então Portugal 3x1 em Gana, Uruguai 2x1 na Coreia do Sul Vamos ver os jogos da segunda fase? Segunda fase então, Catar e Senegal 1x1, Holanda 3, Equador 0 A Holanda ali é o líder do grupo, 4 pontos, Equador em segundo No grupo B, por enquanto, Inglaterra e País de Gales Inglaterra meteu 3x0 nos Estados Unidos, País de Gales ganhou do Irã No grupo C, Argentina e Arábia Saudita, hein, mano? Arábia Saudita que empatou o primeiro jogo com a Argentina E venceu a Polônia, 3x2, não sei o que não joga No grupo D, só o nosso foi 6x5, né? No grupo D aqui, mas não tivemos não 0x0, eu acho, né? Pelo menos não vi Grupo D, França e Dinamarca A França venceu ali a Dinamarca por 2x1 E Austrália e Tunísia empataram No grupo E, Alemanha e Japão, ó, Espanha ficando de fora Espanha começou bem, metendo 4x0 na Croácia, né? Perdeu para a Alemanha E Japão venceu ali a Croácia No grupo F, Croácia não, né? Eu falei Croácia? Costa Rica, né, mano? Costa Rica, não Croácia Croácia está aqui, ó Croácia, então, líder do grupo F Junto ali com a Bélgica Último jogo, Croácia 1x0 no Canadá Bélgica 2x1 em Marrocos Ou no Marrocos Agora o grupo G Temos aí Brasil e Suíça, Camarões E Sérvia E vamos embora Bora já aqui voltar Artilheiros Vamos ver aqui os artilheiros Neymar Júnior com 3 gols artilheiros Junto ali com o Kene Com o Depey E também com o Vlahovic Também da Sérvia, né? Ele também fez 3 gols, hein, mano? O cara meteu um rush trick também Está aí Bom, mais nada aqui para ver Temos agora que arrumar o time, né, mano? Não tem como, mano Não tem como Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Mano, o Alisson vai ter que sair, velho Não vai ter jeito Cara, ele tomou muito gol, mano Eu vou colocar o Everton Posso ser criticado por isso Mas eu vou colocar o Everton Vamos ver Militão vai para o jogo Tiago Silva, mano Não gosto dele Acho ele um chorão Coloquei porque eu não queria mexer muito Na seleção do Tite ali, né? Porém Acho que eu não vou chegar ao ponto De tirar ele do banco Vou deixar ele no banco, pelo menos A outra coisa que eu queria fazer É tirar o Alexandre Colocar o Teles E agora eu vou fazer o seguinte aqui Vou dar uma fechada, mano Porque está muito complicado Eu vou falar para ele não participar do ataque Ficar na defesa Manter posição, beleza? E o Danilo a mesma coisa, mano Vai ficar Temos Rafinha e Vinicius Júnior ali do lado De ponta Vamos manter aqui Segurar os laterais Aqui fica a defesa Aqui também padrão Casemiro também Porém Eu vou dar uma fechada Vou colocar o Casemiro mais para trás ali, tá? Ficar a defesa Pode ser equilibrado Eu vou manter a posição Pra quem tá, tá voltando pra ajudar? Tem que voltar pra ajudar, mano Então no meio da zaga Ficar na defesa Colocar equilibrado Cobrir o lateral Cobrir o centro Centro Pode ser o centro Show Agora deixa eu vir aqui, ó Pegar então o Casemiro Jogar ele mesmo de volante Volante Aqui do Danilo Aqui, hein, pô Neymar Júnior Paquetá O Paquetá Eu vou colocar ele do outro lado aqui Mas não vai ter jeito Foi onde ele fez o gol na real, né? Aqui o Neymar Paquetá Um pouco mais secuado Eu acho que é isso, hein, mano? Eu acho que é isso Para de tomar gol, velho Tem que parar de tomar gol Bora, é isso, né? Tudo certo, então Bora aqui voltar Vamos salvar E vamos lá para o jogo Brasil contra a Suíça Segundo jogo aqui, ó Da Copa do Mundo Catar 2022 Vamos jogar de azul Porém, eles de vermelho Não vai rolar Eu acho, hein? Deixa eu colocar eles de Camisa branca Eita, mano O que aconteceu ali? O que aconteceu, velho? Tá, vou manter de azul ali Colocar o branco ali Cara, não Só faltava jogar com Camisa da onde? Da Arábia Saudita Isso? Espero que esteja só aqui o bug, né? Que doideira, mano Pera aí Deixa eu Ver uma coisa aqui É, ficou Ficou para sempre agora Cara, que loucura, mano Loucura, hein? Loucura Bom, é isso Bora aqui então Voltar Espero que não esteja Bom, tá branco o branco ali Mas não é, né? Não era para ser branco Vamos ver Bora Hoje tem partida da fase de grupos Tem vaga no mata-mata em jogo Vai ter Suíça E Brasil ao vivo Na tela da EA Sports Fala, galera Isso é futebol em estado puro Na sua tela Imagens ao vivo Do Luzail Stadium Meu nome é Gustavo Villani Eu estou aqui com o Caio Ribeiro Para comentar cada lance Para vocês Hoje tem a segunda rodada Desse grupo na Copa do Mundo Da FIFA É Suíça Contra o Brasil Começaram bem a fase de grupos Com vitória E hoje vão querer manter o ritmo Conquistando os três pontos Fora de casa Renato Steffen Númer 21 O Brasil É Suíça É Suíça Aplausos A gente começa a trazer as duas escalações, olha aí! Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola, mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. E o Brasil tá pronto pro jogo! Obrigado por atingir a saída hoje, aproveite o jogo! Beleza! Vamos lá então para o jogo! Segundo jogo no Brasil aqui na Copa do Mundo! Catar 2022, passou bem, chega Marquinhos na cobertura, consegue recuperar, sai perigosamente jogando com o Militão, chegou ali no Casemiro, boa bola! Paquetá, vem abrindo Rafinha, Rafinha recebe, vem no meio pra Richarlison, passa nas costas do Richarlison, acabou que não virou nada, mas já recuperamos novamente, vamos ver se vai dar certo! Com o nosso sistema defensivo novo, lá vem o Brasil, Paquetá recebeu pro chute na trave! Ah, bola explode no travessão e não entra! Começa muito bem o jogo Brasil! Lá vem a Suíça, segura bem, ah, nada hein ô Juíza! São árbitras agora, né? Bandeiras, né, também! Bandeiras femininas, vem o chute e a Averton defende! Averton já faz ali a sua primeira defesa! É o Xari tá ali já, hein! Acompanha, né Mara? Acompanha, né Mara? Vamos, irmãos, pode ficar mais perto, velho! Bola no meio, chute, bate, explode ali na zaga! Suíça já controla o jogo! Boa, hein? Só na bola, Militão! Só na bola agora o Militão! Alguém passa do outro lado, pelo amor de Deus! Chegou pro Teles! Tentou o passe de primeira, não saiu! Lá vem a Suíça de novo! Nós, hein! Tá aí então a classificação do grupo, o Brasil em primeiro lugar! Único time que venceu, né? Aqui nesse grupo! E vamos! Lá vem de novo a Suíça! Bola lateral! Teles dá uma marcação! Aí complica, aí complica! Chega ali Alex Teles! Vinícius Júnior pra ganhar! No pé de força, Richarlene! Opa! O que é isso? Foi nada? O juiz não deu nada! Lá vem eles! Chega bem ali a marcação! Perigosos, hein? São perigosos! O cara corre, hein? Caraca! É o homem também, né? Lá vem de novo o time do Brasil! Que boa bola pro Leymar! Recebeu, vem pro chute! Gol! É do Brasil! Brasil! Neymar Júnior no passe cinematográfico, ali no Richarlison! O Neymar, cara a cara com o goleiro! Mandou no canto para abrir o placar para o Brasil! Um para o Brasil! 0 para a Suíça! Sai na frente a seleção brasileira! Pela primeira vez nessa Copa saímos na frente! Contra a Sérvia também não! Sérvia saiu na frente, né? Tivemos sempre que buscar o resultado! Daí, 1 a 0 Brasil! É isso, né? Passou aquela ansiedade da estreia, de ir pra ataque igual um louco! Estamos controlando melhor o jogo! Estamos ali com o Everton, dá mais segurança! Teles também entrou bem! Militão também entrou bem! Claro que temos muito jogo ainda pela frente! Teles! Vinícius Júnior! Que boa bola! Teles de novo! Chegou ali no Neymar! Bonito corte do Neymar! Vira todo o jogo ali para o Rafinha! Rafinha recebeu! Mandou! Veio o chute! Perfeito ali o goleiro! O rebote! Vai para escanteio! O Brasil vai jogando muito bem aqui a sua segunda partida! Chute ali no Paquetá! A defesa de uma mão ali do goleiro! Nossa, mano! Tem aquele AASF do lado ali? Se souber, diga aí nos comentários! Me dêem dicas também de escalação, tá? Quem tiver... Vinícius Júnior! Até frente! O goleiro aí de escanteio não! Vinícius Júnior bateu nele a bola depois! Quase mais um no Brasil! Quem tiver dicas, como eu estava falando de escalação, jogador, coloca tal jogador! Claro, pode dizer nos comentários aí! Fechou? Claro também, mando muito importante o like de vocês! A inscrição também é muito bem-vinda! E vamos embora, Brasil! 1x0, 22 minutos de jogo! Tocando o bolo Brasil, Marquinhos, Danilo... Oh, Rafinha! Oh, Rafinha! Recebeu o Rafinha! Que boa a bola! Paquetá, bruxo de defende! Ali o goleiro vai para escanteio! Paquetá, agora os Paquetá entrando para chutar assim na área, mano! Chega chutando muito bem ali o Paquetá! Neymar na cobrança! Faz ali o gesto! Fala onde vai mandar a bola! Só que nem ele sabe, nem eu sei como ele vai saber! Vamos dar uma meiuca ali! Mais força! Levantamento! Tira de Lazaga! Vinícius Júnior! Segurou! Vai cruzar de novo! Vai aproveitar que a zaga está lá dentro! Tira de Lazaga! Tirou a zaga da Suíça! Tem que tomar cuidado aí! Tem que tomar cuidado aí! Bem Marquinhos! Bem demais, hein? Porque a zaga estava ruim no último jogo! Nesse está excelente por enquanto! Recebeu! Boa bola! Chegou ali no Rafinha! Manda no meio! Vinícius Júnior! Gol! É do Brasil! Brasil! Vinícius Júnior! Depois de uma assistência sensacional do Rafinha! O Rafinha apareceu! Garrincha ali pela direita! Fez aquela jogada característica! Colocou no meio! O Vinícius Júnior faz 2x0 o Brasil! Era isso que precisávamos! Quem sabe até com uma vitória hoje dê para garantir aí a classificação para a próxima fase! Boa bola! Paquetá recebeu! Ele chuta bem! Vem o chute! Defende o goleiro! 32 minutos de jogo! O Brasil por enquanto vai muito bem! Obrigado! E tem mais Brasil! Alex Telles! Casemiro! Boa bola! Paquetá! Segurou! Paquetá tentou! Meu Deus! Não deixou de jeito nenhum desse passo! Já está ali militão! Militão! Muito, muito, muito bom jogador! Está maluco! Começar com o Thiago Silva foi um erro! Militão de novo! Telles! Manda ali para Neymar! Telles de novo! Jogadinha ali para o Neymar! Neymar vem para cima! Cortou o chute! Defende o goleiro! O Brasil vai jogando solto! Vai jogando leve ali a seleção brasileira! Chute do Neymar! Defesa ali do goleiro da Suíça! É mais um escanteio! O Brasil vem para cima! Bola mais fechada agora! Muito fechado! Vai passando! Vai passando! Tentou ali o Casemiro! Não consegue! Apenas escanteio para a Suíça! E está aí o homem! 37 minutos! Um gol! Duas finalizações! Para o Neymar! Tentar diminuir o prejuízo do primeiro tempo! Que boa bola! Marquinhos agora ficou complicado para ele tentar chegar! Só foi no corpo! Olha o Marquinhos! Aquela destabilizada! No jogador da Suíça! Essa virada é complicada! Geralmente dá ruim! Agora deu certo! Neymar! Recebe! Pode mandar! Pode mandar! Para Paquetá! Recebeu! Vem o chute na trave! A bola explode no travessão e vai embora! O Brasil está muito, mas muito próximo do terceiro! Bom, o Brasil mais próximo do terceiro do que a Suíça do primeiro! Isso é inegável! Vai dar o bicão e deve acabar no primeiro tempo! Por enquanto deu muito certo nas alterações! Por enquanto dando muito certo! Está aí então! Final do primeiro tempo! Brasil 2! Suíça 0! O que é aquele ali? O Ronaldo? Acho que é o Ronaldo! Vamos lá então para o segundo tempo! Não mexe na seleção! Mano, está todo mundo muito bem! Vamos lá! 2 a 0! Mas é não deixar a Suíça gostar do jogo! Como diz o Galvão Bueno! Luiz Júnior vai trazendo! Vamos lá no meio! Casemiro! Tocando o bolo ali no Brasil! Rafinha! De primeiro ali para paquetar! Falta nele, hein? Falta no paquetar! A Juíça não deu absolutamente nada! Aqui é nóis, hein Marquinhos? Aqui é nóis Marquinhos! Aqui é nóis! Aqui é nóis! Boa! Vamos mano! É Copa, velho! É jogo de Copa! É raça aqui no Brasil! É a busca pelo Hexa Campeonato! Lembrando só pode ser Hexa quem é penta! Lá vem a Suíça da trave! Ah! A bola explode na trave! Lá vem eles de novo! Se mandar no meio fica complicado! Chega bem a marcação! Aí ficou sozinho, hein? Aí ficou sozinho, hein? Vem a girata! Defende o Everton! A Suíça veio para cima! Defesa ali no Everton! Defesa! A bola subiu, né? A bola simplesmente subiu! E vamos para o escantejo! É de ensaiar! Tem que chegar alguém lá, hein? Dois não! Dois não! Dois está errado! Foram dois ali para cima! Lá vem a Suíça! A bola no meio! Defendeu o Everton! O Everton vai pegando muito! É a segurança que eu queria no gol do Brasil! É mais um escanteio! Vem levantamento! Tira de lá! A zaga! Rebote! Tem que tirar, time! Tem que tirar essa bola daí! Ficando complicado esse início de jogo! Foi bem agora ali, ó! Para conseguir tirar! E quem sai para puxar um contra-ataque com o Vinícius Júnior! Ele vai levando! São dois atrás dele! Ele vai levando! O Richardson vai passando ali no meio! Vinícius Júnior! Segunda no corte! Tentativa de corte, né? Não conseguindo, mas ganhamos o escanteio! Escanteio para o Brasil! 2 a 0 por enquanto! Neymar Júnior de novo! Lá vem o levantamento! Defende o goleiro! Muito fechado, né? Para mandar mais aberto! Que é nóis, hein? Que isso! E lá vem a Suíça de novo! Que boa bola! Lá vem eles! O chute é travado! Billy! Então trava e trava ali muito bem! Rafinha! Segura Rafinha! Não tem muito para quem jogar! Vem no meio para Casemiro! Marquinhos! Vira o jogo para a Teles! Chega no Vinícius Júnior! Vinícius Júnior espera o Teles passar! Passou o Teles! Precisa segurar o Vinícius Júnior! Virada de jogo! Boa virada para Rafinha! Se fecha ali a seleção da Suíça! Casemiro! De primeira boa bola! Chega bem ali a marcação! E agora tomar conta contra-ataque! Não existiu, né? Não existiu contra-ataque! Lá vem o Brasil! Rafinha para o chute! Defende! Ali o goleiro! Cartão amarelo ali para o embolo! Por essa falta que vamos ver exatamente agora! Cê é louco, mano! Não encostou na bola, hein? Não encostou na bola! Saiu o Zuber ali, hein? Saiu o Zuber! E vamos lá, Neymar! Um pouco mais aberto agora! Foi fechado de novo! Da mão do goleiro de novo! E lá vem a Suíça! Boa, Militão! Militão entrou bem demais nesse time, hein? Não vai mais sair o Militão, hein, mano? Tem jeito! Ah, não funciona essa bola não, hein, ô Juizá! O Bandeirinha! Vamos mexer! O pessoal aqui de trás já está meio cansado, hein, mano? Só que não tem o lateral, né? Poderia até colocar o Militão na lateral, o Thiago Silva Talvez eu faça isso, viu, mano? Porque o Andaninho já está bem cansado, ó Colocar o Militão ali, então, improvisado E vou colocar aqui o Thiago Silva Vai ter que ter o Thiago Silva, não vai ter jeito Colocar também o Fabinho No lugar do Paquetá, está jogando muito o Paquetá, jogando muito Mais 2x0, vamos dar uma segurada Dar também uma descansada no time, né? E talvez o próximo jogo dê até para colocar as reservas Vamos ver O Neymar vai ficar mais de meia aqui agora Tem um lugarzinho aqui que ele fica, ó Aê É isso Eu não posso deixar ele de meia mesmo, né? É isso, mano Boa Por enquanto é isso Bora aqui voltar A alteração, então, sendo feita Saindo, então, ali Paquetá e também O Danilo Entra ali o Thiago Silva E vambora Militão na lateral aqui agora E vamos aí com o Rafinha Mando, olha aí para o Neymar Júnior Segura o Neymar, boa bola Olha aqui para o Rafinha E Rafinha vem para cima Vem para cima, Rafinha Cortou para o meio Na hora do chute Foi travado, olha Não consigo nem dar o chute O Fabinho entrou Entrou querendo, hein? Entrou querendo o Canelas ali o Fabinho Nós, nada Nada, não Mas não pode, né? Pô, Militão Te elogiei tanto, velho Olha o chute Defende o Everton Medo da pênalti, hein? Pegou depois ali do chute Mais uma baita defesa do Everton 73 minutos de jogo Vem ali o levantamento Tira ali no meio Voltou, voltou Aí que complica Lá vem ele Não pode abrir Não pode abrir Chega bem o Thiago Silva Agora chegou bem ali o Thiago Silva Mas essa saída aqui Eu tenho dado um bicão Eu ia dar um bicão para frente Vacilei em não ter dado O Suíça agora vem Bola enfiada O chute Defende o Everton Olha, podem falar o que, velho Vocês quiserem Mas o Everton está pegando muito Está pegando tudo o Everton O Anderson, primeiro jogo Não pegou nada, né? Uma outra bola ali E mais um escanteio 77 minutos Levantamento Tira o Vinícius Júnior Ainda com eles Ainda com eles Lá vem o chute Defende o Everton Tranquilo Aquela acalmada agora Sai jogando com o Militão Rafinha Vou mexer mais uma vez Ah, essa bola tinha que ter passado Tá, vamos mexer Fazer o seguinte Tirar o Richarlison Colocar o Pedro Deixa eu só falar para ele ficar no centro Pivôzão E é isso Deixa eu ver o que mais Vou tirar o Rafinha Colocar o Anthony também Boa É isso, mano Ó, próximo jogo Vamos ter alguns jogadores Provavelmente vamos poupar, né? Talvez não o time inteiro Mas alguns, sim Lá vem eles Bem demais o Marquinho Opa, opa Ô, Juíza Foi falta, hein? Foi falta ali, hein, mano? Foi falta Foi falta Os caras estão pressionando aqui A saída de bola Foi bem Rafinha Ah, Rafinha Cansou? Cansou a perna? Só dá a Suíça agora, hein? Boa Marquinhos está jogando muita bola hoje, mano Que isso Rafinha já meio cansado Conseguiu dar um bom passe pro Fabinho Ah, muito forte ali Pô, a Subsuição não vai rolar pelo jeito, hein? E lá vem a Suíça Colocou ali na frente Vem pro cruzamento O juiz deu o pênalti Pênalti e expulsão Marquinhos estava jogando muita bola Faz ali o pênalti É expulso Foi, né? Não tem muito o que falar, não Errei o tempo de bola Bom, provavelmente ele vai ficar fora do próximo jogo, né? Agora fazer o que? Volta o Militão pra zaga Meteu o Richardson ali na lateral Não tem mais nenhuma alteração, né? Ah, o Pedro O Pedro não entrou Ah, eu não fiz aquela alteração? Caraca, eu jurava que eu tinha colocado o Pedro, velho Bom, vamos então de Fred ali Será que eu não coloquei o Pedro, velho Coloquei também ali o Antônio E é isso Ué, por que não entrou o Pedro naquela hora? Estranho, mas vambora, hein? É pênalti para a Suíça Brasil 2 Suíça 1 Suíça 0 ainda Calma, calma Calma que tem o Everton no gol O Everton não costuma pegar pênaltis Porém Quem sabe Lá vem Na cobrança O Everton Brasil O Everton defende o pênalti Ele não sai mais do gol Acabou Acabou Não tem chance Não tem chance do Everton sair mais do gol A Suíça perde o pênalti O goleiro está lá, hein? O goleiro foi para a área Vem o levantamento Cabeceia de novo o Everton O Everton até bugou a rede Vai pegando muito Mas muito goleiro do Palmeiras E a fã do Brasil Como está jogando o bolo o Everton Que absurdo Lá vem a Suíça de novo Novo levantamento Tira de lá a zaga Está sem goleiro, eu acho, hein? Estou achando que está sem goleiro, hein? Eu estou achando que está sem goleiro Manda o Vinícius Junior Manda Mandou o Vinícius Junior Acho que voltou o goleiro já, hein? Eu acho que já voltou o goleiro Vinícius Junior Segura Passa e passa bem ali o Teles Já recebeu Vem no cruzamento Tira de qualquer jeito a zaga da Suíça Vai acabar o jogo Lá vem o Brasil De novo a sobra Perfeito O goleiro vai para esse canseio Quase o Brasil Barca o terceiro gol Olha a saída de bola do Antony ali Foi um corta-luz Mas sensacional do Antony É cobrar para acabar É cobrar para acabar Aqui o segundo jogo do Brasil O Brasil praticamente classificado Para a próxima fase Classificado para as oitavas Levantamento Vai acabar o jogo Manda na área Manda essa bola na área Levantamento Segundo pau Dominou Alitéres Cruzamento De novo Chute Bate na zaga Vai acabar Final de Joguinho Brasil Brasil 2 Suíça 0 Agora sim Um resultado normal de Copa Não foi o 5 O 6 a 5 ali Contra a Sérvia Baites Exibição da seleção brasileira Everton pegou demais Pegou muito Everton Eu sei que alguns devem ter me criticado Clubista O Alisson O Alisson tomou 5 gols No primeiro jogo O Everton salvou esse jogo Pegou muito Mas muito Então Eu vou manter essa escalação Para o próximo jogo Talvez não Vamos ver isso no próximo vídeo No início do próximo vídeo A classificação e tudo mais Dá para ver o resultado Vamos ver o resultado Do jogo Do outro jogo Na verdade Não vai aparecer aqui Vamos ter que ver Então No próximo vídeo Então vamos dar uma olhada Quanto foi ali O outro jogo do grupo E aí vamos fazer as contas Ver qual time vamos colocar Nesse terceiro jogo Porém o time das oitavas Vai ser esse que iniciamos hoje Tá Não tem ideia Beleza Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau